Um trabalho conjunto das polícias civil mineiro do estado de Santa Catarina prendeu um homem que estava foragindo da justiça há cinco anos. Segundo as informações, ele agrediu um policial penal e atirou em idosas em Teoflotone. O Fantoni Pesso está chegando com esse caso pra gente. O curioso é que envolveu a conexão com a polícia de Santa Catarina, né Fantoni? Boa tarde pra você, amigo. Boa tarde, Nicomé, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomé, dizendo o que você acabou de falar. Às vezes as pessoas acham que a gente esqueceu ou até pensam que a polícia esqueceu. E aí o cidadão estava tranquilamente na cidade de Navegantes em Santa Catarina, no estado de Santa Catarina, e achou que a polícia tivesse esquecido dele. Esqueceu, não. Um trabalho que foi coordenado pela Inspetoria de Polícia Civil em Teoflotone, com o Interboi King, juntamente com o delegado regional Amaury Albuquerque, eles conseguiram identificar onde estava um foragido da justiça. Exatamente no dia 18 de junho de 2018, Nicomé, anotou aí? 18 de junho de 2018. Esse cidadão que fazia faxina no presídio de Teoflotone, ele armado com chusso, que é aquele vergalhão, aquela arma feita com vergalhão, aproximadamente 40 centímetros, ele atacou um policial penal e foi salvo, esse policial penal, Nicomé, foi salvo de tomar um golpe no pescoço por conta do radiocomunicador que ele tinha pendurado ao pescoço. Então, esse rádio salvou de ter tomado uma lesão mais grave. Mesmo assim, ainda ficou a marca no pescoço do policial. Em seguida, o cidadão, juntamente com o outro, eles pularam alambrado do presídio e fugiram, não foram encontrados. E aí, ele achou que passou desapercebido, mas a polícia continuou esse trabalho e conseguiu, na manhã de hoje, com o apoio da Polícia Civil de Santa Catarina, a prisão dele, ele vai ser recambiado aqui até o Teoflotone. E detalhe, ele é suspeito de ter participado de um crime de homicídio contra duas idosas, uma de 80 e outra de 60 anos. Não é isso mesmo? Pois é, foi condenado, inclusive. Ele está me lembrando aqui. Muito obrigado pelo apoio. E eles fugiram. E detalhe, esse cidadão, ele tem outras passagens. Então, por tudo isso, ele ficou desaparecido, mas a polícia já o encontrou. E nós vamos tentar trazer detalhes a qualquer momento a respeito da prisão desse foragir da justiça. E é um trabalho que a Polícia Civil tem feito em Teoflotone e Nicometes, de localizar essas pessoas envolvidas em crimes violentos, em crimes que impactaram. Inclusive, uma dessas idosas, ela tinha uma perna amputada. Ou seja, é um crime que impactou muito a sociedade aqui em Teoflotone. Então, dentro de breve, esse cidadão vai voltar ao presídio para cumprir a pena e responder à sociedade a dívida que tem com a população em Teoflotone. Nicometes? E a gente aproveita para lembrar os desavisados, né, Fantônio? Que existe um sistema integrado de informações. Hoje, para comprar uma passagem de ônibus, por exemplo, tem que informar o CPF, a identidade. As passagens ferroviárias, a mesma forma. Aérea aí que tem que mostrar mesmo. Está tudo integrado. E a NTT, que controla esse fluxo de pessoas pelos ônibus, ela tem que prestar conta a alguém. Então, sempre tem alguém que tem uma informação. Esse fulano aqui, ele apeou, ele desembarcou aqui nessa cidade. Não é tão longe. Já contamos casos aqui de pessoas que cometeram crime na nossa região aqui. Foram presas lá em Unaí, lá perto de Brasília. É, agora, Santa Catarina, foi a gente já contou de casos que se passa com o trabalho integrado das polícias da Bahia e do Espírito Santo. Não adianta. A pessoa que está devendo, ela tem que ir lá na justiça e se apresentar. E acompanhar o processo lá através de um advogado. Não adianta, gente. Fez o mal, já aconteceu. Agora vai ficar vivendo como um foragido? Correndo para aqui, é colar, achando que a vida é normal? Nunca é normal. Mais cedo ou mais tarde, vai separado. E alguém vai pegar o documento e vai falar Ué, você está devendo um trem aqui. Pronto. Está todo enrolado. Obrigado. Fantone Pesso e Vitor Cui. A dupla dinâmica do Jack Chuan e do Mucuri.